bom então vamos conferir mais uma atualização aqui em Sancti Awakening que inicialmente parece que vai vir bugado ó não está aparecendo os banner isso mesmo né na verdade terceira vez que eu iniciei aqui a primeira vez não apareceu os banner é não tá aparecendo os banner não né então vamos ver se vai ter alguma atualização o novos bugs ainda não descobertos por mim né durante o dia então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nerd Sancti Awakening aqui dentro e vamos conferir o que que chegou nessa atualização então bora lá primeiramente nós ganhamos aí né a restituição do camarada então já fica aí a dica né para galera que gostaria de receber recompensa do camarada já criar suas conta aí né e vida segue quatro continhos acho que ó vai ficar delícia aí dois três dias você já consegue deixar uma conta no level 30 tá então beleza eles vocês também deram aqui eles não deram nem a 200 diamantes de manutenção hein e é vida segue também temos aí um novo mercado né temos aí a loja secreta da Pandora peito in peito in mas nós para que o play nós temos aí direito a receber 30 diamantes aí compartilhando e acabou vida segue é isso que nós temos aí para participar referente aos pacote temos pacote aí que aqui traz pedra da onipotência né onisciente onipotência onisciente aí para quem quiser juntar para outro evento ou para o evento que estamos tendo nessa semana beleza aproveitando também que caso você queira verificar mais pacotes além do jogo tem os pacotes tanto do aplicativo da GT quanto da loja VIP que ajuda que ajuda aqui o canal da loja VIP que fica sempre link na descrição tá se você não conhece ainda a loja VIP é o site da GT lá ela ainda dá uma comissão para a gente primeiro como é que fala a primeira desse parálogo primeiro parágrafo tem aí a descrição beleza meio-dia também temos atualização da loja estrela finalização é teremos a skin da luna skin da praia né para quem ainda não tem temos o deba de touro que acho que ninguém vai trocar e também poderemos ver a próxima rotação tá certo então se você ainda não pegou o do ayakus e skin do doco tem hoje até meio-dia beleza então lembrando também que o evento de invocações começa a partir das 10 da manhã temos o evento do registro do santuário com sua aba exclusiva todo dia a gente consegue um baúzinho aqui e vai liberar três missões de hoje até domingo para você completar até a próxima terça-feira tá certo lembrando que amanhã quinta-feira vai sair uma missão aqui é você dar tiro de uma gema avançado para quem não sabe a gema avançada essa gema que você não pega banner dá um tiro que você completa a missão também fechou registro santuário então seria isso e para você pegar o livro somente peito em pelo que adquirir aqui três estrelinhas da parte aqui peito em beleza da parte que o play você pega até o baú completando todas as missões aqui tá cada dia libera três a gente tem uma recompensa aí é diminuir aqui tinha de 12 aqui não tinha de 12 ou estou enganado e qual que era a recompensa de 12 eu lembro que tinha de 12 aqui não sei se era flores não sei não hein acho que eles nem faram aqui continuando é temos ainda a semana do cardio né o card lembrando e provavelmente ele estará no banner semana que vem então se você quiser fazer aquele planejamento para pegar o card cara fica aí ligado lembrando também que nós temos também o gato da fortuna que eu rodei no meu vídeo de segunda-feira vocês não viram vou deixar nos carros também mas o gato da fortuna fica aí até domingo caso você ainda tem alguma tentativa para rodar desde para juntar gemas também beleza então fica ligado no gatinho faz aquela maratona aí para juntar geminha vamos agora para a festa do castelo que temos esse evento aqui que já é o passo da hora de melhorar as recompensas mas é isso daí temos aqui o reino da primavera que é o evento do livro da onipotência eu não vou gastar vou juntar para porque eu tenho aqui uma pedra eu só recomendo vocês irem nesse daqui aqui quando você tem pelo menos 18 pedras é o que você vai ter garantido para conseguir o algum item desejado embora dá para pegar quando você tem aí uma média de uns 14 15 dá para pegar com mais duas gratuita né que você precisa de 20 né como vendas gratuita eu preciso de 18 vai ser que sim que às vezes dá 10 então você economiza uma quando dá 10 não mais eu prefiro sempre garantir com 18 então eu só vou rodar minhas gratuita aqui vou tentar pegar aqui da persephone né vamos ver o que que vai aparecer aqui para mim o Paranã veio nada que eu gostaria né que são as skins o Paranã ó ver o pé de visual no final do vídeo eu vou dar uma conferida em que visual eu recebi eu acho que eu devo ter recebido algum aleatório talvez não seja desse daqui aqui temos a recarga contínua né que vai dar uma skin do da exclamação de Atena no final beleza exclamação de Atena que deve receber aí o seu CR ano que vem talvez embora das gemas para quem for dar aí os 60 tiros nessa semana dá para você trocar mas vai ficar uma dica aí para vocês para quem quiser arriscar se você tá pensando em dar tiro no card tá certo tem que ele vier no banner semana que vem eu recomendo você trocar aqui no domingo também que se você ainda não vai estar juntando para pegar o próximo gatinho da fortuna a próxima tentativa não troca até você rodar o gatinho da fortuna você vê o que que você vai conseguir até no domingo aí no domingo se você não conseguir rodar a próxima tentativa do gatinho da fortuna aí você troca e lembrando que não é garantido que o banner do card vai ser semana que vem mas a gente especula aqui sim porque quando vem no duelo sagrado normalmente vai para a próxima semana né quando é anunciado porque o card tá no duelo sagrado desde a semana passada mas foi anunciado ontem né para que ele ele estaria nos duelos sagrados e semana que vem também é a semana do final do Jamiel então a semana do Jamiel é a semana que lança personagem novo mas como vou dar 60 tiros de qualquer forma eu já vou trocar também temos a semana do Jamiel temos aqui as missões do Jamiel então de 10 à meia-noite ou é uma da manhã não me recordo faz aqui as suas diárias tá para pegar esses baúzinhos esses baúzinhos são muito bom consegue pegar até gema avançada nesse baú aqui também então eu esqueci que segunda-feira né eu só vi ontem coloquei tardão e vi que tava pegando fogo aqui né aí eu falei gente eu não estou fazendo as missões do Jamiel final eu fiz ontem aí ganhei uma e desisto uma que é o que normalmente eu faço se você não tá fazendo fica aí o recadinho para você pegar mais recompensa além do mais aqui não tivemos nada de novidade e né ainda temos aqui não não temos nova rotação né para sair o orfeu então fica ligado aí com o orfeu que pode sair qualquer momento a Yaku só tá petunha lá na loja por enquanto eu estou dando que tire o divino beleza para quem não tem esses personagens é interessante você pegar o livro que a pedra de potência tá caro tá caro né era 5 foi para 9 mas eu vou resgatar de qualquer forma mas vale aí quem quiser abrir reclamação no site da GT falando ó aumentou para caramba e foi comentou tipo quase foi oitenta por cento né que aumentou de custo o ticket do site para abrir reclamação fica aí na descrição dos meus vídeos e também vocês podem abrir reclamação lá nas redes sociais dele Instagram Face e por aí vai mas o que que mais vale a pena é no site da GT tá abrindo o ticket porque fez sim essas coisas não é a GT que liga terceirizado se eu não me engano então estou nem aí está abrindo reclamação com pessoas que não são responsáveis essa vai falar assim hoje é que tem gente reclamando aí né mas para ver e eles mesmos verem é aqui tá que aí eles abrem e-mail aí vão dar contra o seu encontrou ver para você mas pelo menos vão tá abrindo e-mail né você é reclamando no Face eles vão abrir mesmo só uma para abrir uma pessoa para com eles ó tem gente reclamando e acabou então nem vai encher o saco deles especial né mas ofertas aí peito inclusive tá tendo essa parte aqui ó do aquele do via de skin né e pode ser talvez o evento da Sasha o evento da Sasha vai vir no livro da onipotência né que eu mostrei ontem no vídeo da dia da noite de vocações da Sasha a Sasha a skin dela veio nesse evento beleza é aqui temos sobre de rebolso que é missões extras vocação temática estará disponível o evento a partir das 10 da manhã então não deixeiro antes das 10 e acabou é só o que tivemos de atualização o baú aqui e também tá temos um menos aí e é isso é no caso galera essa é uma atualização aí da semana bem mais ou menos né ainda mais que a gente tem ainda o gatinho da fortuna temos a loja estrela e temos o campeonato de Jamiel aí para receber recompensas adicionais tá certo galera então é isso vou ficando por aqui para que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e para mais vídeos estão ligados vai ter alguns vídeos de casa nos cargos vou deixar o de vocações da Sasha aí caso vocês queiram ver e ela no pvp tem vocês aí na tela valeu e fui E aí